Ah, como as opiniões são fluidas, mudam completamente de uma semana pra outra nesse mundinho maravilhoso do MMA. Ainda mais quando falamos de John Jones, cidadão com personalidade no mínimo peculiar. Digo isso porque me parece alguém bem dividido, ao mesmo tempo tenta honrar as raízes cristãs da mãe, fala manso, tenta dar o bom exemplo, falar as coisas certas, preza pela imagem. Só que a natureza caótica vira e mexe o trai, o ego fala mais alto e ele não consegue controlar o impulso da autoafirmação. A gente viu bem isso, por exemplo, quando o Habib Nurmagomedov pediu pra virar o número um do mundo peso por peso, quando derrotou o Justin Gaeth e foi atendido. Jones podia simplesmente ter deixado passar, o cara realmente estava numa ótima fase, no topo do mundo, o pai tinha acabado de falecer, etc, etc. Mas ele não consegue, imediatamente começou uma campanha agressiva nas redes sociais pra comparar números, retrospectos e se colocar acima, mesmo estando inativo há quase dois anos. E pra deixar bem claro, não tô aqui julgando, fazendo juízo de valor, não é uma crítica, apenas uma constatação. Entendo perfeitamente que pra chegar nesse patamar que ele chegou, celebrado por todos nós, precisa ter algum grau de psicopatia esportiva. É só assistir o documentário A Última Dança, o último arremesso do Michael Jordan, na Netflix. O maior de todos os tempos do basquete, era tudo menos bonzinho e fácil de lidar. Ali só importa o resultado e o legado. Ainda assim, é muito curioso quando vemos esses traços da personalidade vindo à tona com tanta clareza. Olha só, quando o Francis enganou, optou por não renovar com o UFC há cinco semanas, John Jones prontamente deu o ombro, né? Se manifestou da seguinte forma, abre aspas. Eu estou feliz pelo Francis. Fico orgulhoso que o Francis sabe o seu verdadeiro valor. Nenhum homem tem o direito de ser criticado por outro homem que luta pelo seu verdadeiro valor. Bonito, né? Até poético, diria. O Jones já bateu cabeça com o Dana White várias vezes, pediu pra ser liberado, sair da empresa, então, naturalmente, entende o lado do cara que se sente desvalorizado. Só que aí, por algum motivo, começaram a culpar o Jones pelo fato da luta com o enganou não ter saído do papel. O que nem faz sentido, porque não tinha qualquer vínculo ali com a negociação. Mas não interessam. Quando acionam o gatilho do competidor, o bichão perde as estribeiras e ataca cegamente. Olha só o que disse ao site rrcmsports, abre aspas. Eu não mereço crítica nenhuma por isso. Estou aqui. O Francis teve a oportunidade de me encarar e optou contra essa oportunidade. Se alguém deve ser criticado, é ele. Se estou correto, ofereceram a ele o maior contrato da história do peso pesado. Ele teve a oportunidade de ser o primeiro a me derrotar. Ele não acreditou em si mesmo. Ele não estava disposto a apostar em si mesmo. Repetindo, cinco semanas de distância e dois discursos diametralmente opostos produzidos pela exata mesma pessoa. Enganou, então, foi de bravo, corajoso e inspiração por lutar pelo que acredita que é certo para corrido, mutuca e medroso. O Jones realmente cai na pilha. Só saber onde cutucar. O americano depois alegou que, numa entrevista recente, o Francis disse que continuaria sendo o campeão incontestável do peso pesado, independente do resultado do UFC 285. E, por isso, o seu sangue ferveu e ele decidiu mudar o tom. O meu ponto nesse vídeo é que, por já ter abandonado a postura politicamente correta, que geralmente é o padrão do John Jones, ele pode acabar manufaturando uma das maiores rivalidades do MMA, uma que o UFC precisa muito. Claro, para que isso aconteça, dependemos de alguns resultados no momento. Mas pensem comigo. Se o Jones vence o Cyril Gani no UFC 285 do próximo sábado, tirando aí talvez o Steve Vujicic, não há qualquer luta enorme. Arrasa quarteirão para ele. Os próximos na fila são Curtis Blade, Sergei Pavlovich e Tom Asp. Não acha até que o Jones se aposenta de vez antes de enfrentar qualquer um desses, porque são desconhecidos do grande público. Alto risco, baixa recompensa. Ele vai se inserir de novo naquela dinâmica que o fez perder o tesão pelo esporte, o próximo, próximo, próximo da fila, tipo o Anthony Smith ou o Dominic Reis. Vocês podem ter certeza que, se o Jones vence, enganou, recebe uma proposta na hora, nem que seja por uma luta e por mais do que aqueles 8 milhões de dólares iniciais, só por ter esperado. Vejam bem, nesse cenário, existe uma chance real do enganou sequer estrear no boxe, porque, um, seus pedidos serão atendidos. E, dois, essa declaração do Jones o chamando de covarde não vai descer bem. O UFC também não tem o mínimo interesse de pagar milhões e milhões de dólares para o John Jones enfrentar o Sergei Pavlovich e vender 100 mil pacotes pay-per-view. Você precisa de dois para dançar tango. Entendam também que o modelo de negócios do boxe é completamente diferente. Negociações demoram meses, anos, porque não está de todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, gerido pelo mesmo contrato. Então, tudo é motivo de discordância. Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao demorou anos e anos para sair do papel, porque uma hora discordavam sobre o exame de doping, outra hora era luva, vestiário, bolsa, etc, etc. Enganou só tem duas opções nesse momento na nobre arte. Tyson Fury, no final do ano, caso esse vença o Alexander Usik e não haja uma revanche imediata. E o Deontay Wilder, ex-campeão, caso eles fechem aquele combo de uma luta de boxe e outra luta de MMA. Essa é um pouco mais fácil, mas já adianto que também vai ser uma negociação arrastada. Se sair ideia lógica, o Enganou perde no boxe e ganha no MMA, o Dana White vai bater de novo na porta, porque serão dois eventos globais enormes. Mesmo no caso do Cyril Ghani vencer o John Jones, o retorno do Enganou não mela, porque de toda forma o UFC vai precisar de uma estrela no peso pesado. A minha impressão é que se o Camarones for esperto e estiver sendo bem auxiliado, ele vai negociar luta a luta. Cada rodada pede mais, aumenta o valor e não se prende com nenhum outro promotor. Não adianta ficar livre do UFC e fechar por 10 lutas com o cara do boxe. A grande diferença é que agora a Dana White conta com o muito importante auxílio do John Jones enfiando a faca no ego do ex-campeão e girando. E acreditem, isso muda tudo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da nova postura do John Jones, que pode sugar o Enganou para uma rivalidade, trazer ele de volta para o MMA ou até para o UFC? Estou sonhando alto ou faz algum sentido? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like para ajudar o sexto round a voltar seus dias de glória. E não percam também a minha última resenha sobre o Cyril Gunn, que está completamente no sal, se ele não estiver inventando e mentindo brabamente. Você clica aqui no link e confere a resenha sobre o francês que luta com o John Jones no UFC 285 do próximo sábado. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã, domingo, que tem resenha sobre tudo o que acontecer no fim de semana. Tem Belator, tem Monster Championship, tem UFC. Vou fazer um compiladão para vocês. Abraços e até a próxima.